Olá engravatados, no vídeo de hoje nós temos mais um nó bem diferente pra vocês é o nó caleidoscópio, vocês vão ver, agora tá um pouco distante, não dá pra ver direito mas é um nó bem interessante aqui no centro, na abertura desse Trinity aqui tem um efeito bem interessante no meio aqui, vocês vão ver mais de perto aí na hora que eu mostrar o tutorial que inclusive, vamos logo pra esse tutorial, né, não vou ficar enrolando aqui não vamos lá logo pra vocês aprenderem como se faz, confere aí olha aqui pessoal, esse é o nó caleidoscópio, muito legal, muito bonito esse nó presta atenção aqui pessoal, que ele parece uma coisa meio Trinity, né que tem esse triângulo aqui por cima formado por essas três camadas aqui, né com essa abertura no meio, só que aqui na abertura do meio, olha o efeito legal que tem aqui tem um pequeno triângulo, parece um redimoinho ali, né, sei lá, uma coisa bem interessante ali no meio que dá um efeito todo diferente pra esse nó, é muito legal, muito bonito vou desfazer aqui e ensinar pra vocês como se faz então vamos lá pessoal, esse nó é feito com a parte fina da gravata, que tá aqui na minha mão direita então, como sempre, a parte grossa, que tá aqui na minha mão esquerda você já pode deixar aí um pouquinho acima da altura correta, que na hora que ajustar no final vai ficar beleza então vamos lá pessoal, primeiro passo, vamos fazer o nosso dimble aqui, trazer aqui pro meio e aí vamos pegar a parte fina da gravata, do lado direito aqui, passar aqui por cima, do lado, pro lado esquerdo e vamos dar a volta por trás aqui, pra pegar de volta do lado direito daqui pessoal, você já passa a gravata aqui, ó, a parte fina, aqui por trás, ó pra fazer isso aqui, ó, ficar desse jeito, ok? daqui pessoal, vamos fazer o seguinte, daqui do lado, deixando aqui, ó, pro lado direito mesmo do lado de cá, você vai passar aqui por trás pode deixar essa parte aqui um pouquinho mais folgadinha, tá? passou aqui por trás e pegou aqui do lado esquerdo e passa aqui por dentro de novo, ó do colarinho aqui, ó jogando aqui, ó, pro lado de cá, ó, pro lado direito deixa essas duas partes um pouquinho folgadinha aqui, ó porque agora nós vamos fazer o seguinte pega a parte fina que tá aqui do lado direito e você vai passar aqui por dentro, ó por dentro desse loop aqui do lado direito, ó parte fina, pegar aqui e passar aqui por dentro, ó essa parte aqui, é... tem que ajustar bem certinho aqui, ó pra não ficar enrugando aqui então, ó, ajeitou aqui pra puxar tudo, ó passou aqui por dentro agora você pode apertar isso aqui, pessoal, ó você vê aqui, ó, tá assim largo, né? se você puxar aqui embaixo, ó você vai apertar aqui apertou aqui e se puxar aqui, vai apertar aqui, ó apertou aqui, certo? então é isso que você tem que fazer agora deixar bem apertadinho aqui, puxou de cá, puxou de cá pra deixar um triângulo bem pequenininho assim mesmo, ó puxou aqui, puxou mais um pouquinho aqui porque olha só, você tá vendo aqui, ó na junção das três camadas aqui embaixo, ó tá essa pontinha aqui, né? que vai dar aquele efeito bem no centro do nó então, olha que interessante você apertou tudo aqui, juntou tudo aqui fez essa partezinha aqui, bem bonitinha aqui, ó certo? daqui, pessoal, ó agora, bem apertado, né? pra deixar bem justinho aqui pegou a parte fina da gravata aqui do lado esquerdo vamos passar aqui por trás, ó aqui pela frente, agora pode puxar pra deixar bem apertado aqui e não perder esse efeito, ó e agora é simples, pessoal pegou a gravata aqui do lado direito passou aqui por trás, tudo bem apertado deixou aqui, ó pra deixar já a formação do triângulo de cima aqui só que sem tampar a parte do meio então passou aqui por trás deixou bem bonitinho aqui, né? não pode deixar tampando então, vamos passar aqui um pouco mais distante do centro olha lá, um pouco melhor e aqui, passar aqui por dentro também, ó e sempre agora deixando bem apertado e ajustando pra não tampar essa parte do meio ó, puxou aqui, deixou bem apertadinho e olha lá, ó tá mostrando aqui, ó já formou as duas camadas de cima do triângulo mas essa parte aqui no meio não tá sendo tampada e agora aqui, ó com a parte fina do lado direito aqui, ó passamos aqui por trás por trás aqui, né? pegando aqui do lado direito só passar aqui pela parte de baixo, ó pra gente finalizar o trinity, né? é tipo um trinity aqui, né? um triângulo de cabeça pra baixo com essa partezinha aqui no meio com esse efeito então, ó passou aqui por trás também bem apertado e agora, pessoal pra finalizar é só você jogar aqui por cima de novo deixar bem apertado ajustar aqui pra não tampar a parte no meio deixar bem apertado e essa parte aqui pode só esconder aqui já, ó pode fina aqui só esconder aqui atrás no colarinho fazer uns ajustes aqui, né? se caso a parte de dentro não estiver aparecendo muito bem só fazer uns ajustes jogar as camadas um pouco mais pros lados e tal jogar o mal um pouco mais pra cima aqui e olha só, pessoal já deu um efeito bem legal só terminar um ajuste aqui, pessoal que não tá aparecendo muito bem a parte de cá tá lá, ó pronto olha só que legal esse nó, hein, pessoal? vou abaixar o colarinho aqui e é isso aí, pessoal olha só finalizamos o nó olha só então aqui, ó tipo um Trinity com essa abertura no meio só que aqui no meio tem esse efeito aqui muito legal muito bonito esse nó é isso aí, pessoal é isso aí, pessoal esse foi o nó caleidoscópio, né? um nó bem legal como eu falei pra vocês tem um efeito bem diferente bem legal aqui no centro dele, né? nessa abertura aqui eu acho que fica bem diferente e bem legal e se vocês também acham isso se vocês gostaram desse efeito diferente no meio do nó aqui mostra isso pra gente dando like nesse vídeo tem esse joia esse desenho de um joia aqui debaixo do vídeo ó, clica nele no joinha positivo porque isso ajuda muito o nosso canal além de você mostrar pra gente que gostou do nó ajuda também o nosso canal a crescer aqui dentro do YouTube então clica nele aí, hein? não se esqueça também de comentar aí embaixo né? falar pra gente o que você achou as suas opiniões sobre esse nó se achou legal se não achou e é claro se você aí que tá assistindo esse vídeo gosta de aprender nós diferentes pra fazer na sua gravata clica nesse botão vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se logo abaixo do vídeo tem esse botãozinho aí clica nele que aí você se inscreve no canal e toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui, né? tanto de nós diferentes quanto falando de outros assuntos você vai receber notificação desse vídeo em primeira mão e assim vai ficar sempre atualizado nos nós diferentes que tem aqui no canal beleza? então é isso aí pessoal a gente fica por aqui até a próxima tchau